Uma frase que eu ouvia o tempo todo dos soldados lá do quartel onde eu estava preso. Aquele abraço, aquele abraço! Eles falavam entre eles e tudo mais. E eu não sabia o que era aquilo. Só vinha saber o que era depois que eu saí da prisão. Porque aí eu vi o programa de televisão do Lilico, um humorista, onde ele dizia aquele abraço o tempo todo, aquele abraço o tempo todo. Bati um bumbo e dizia aquele abraço! Era o mote do programa dele. Alô, moça da portela! Aquele abraço! Todo mundo da portela! Aquele abraço! O tempo vem de fevereiro! Aquele abraço! Aquele abraço! Aquele abraço! Aquele abraço! Alô, Rio de Janeiro! Aquele abraço! Aquele abraço! Aquele abraço! Aquele abraço! Eu saindo da prisão em 1969, encontrando as ruas do Rio de Janeiro ainda enfeitadas para o carnaval. Era um quarta-feira de cinza, o dia que eu saí da prisão. E aí o Rio de Janeiro continua lindo, né? Ela busca descortinar na paisagem aquilo que agrada aos olhos, a possibilidade da explosão. Aquele abraço! Alô, moça da portela! Aquele abraço! Todo mundo da portela! Aquele abraço! Todo mês de fevereiro! Aquele abraço! E o Rio de Janeiro continua sendo. Está ao mesmo tempo feio e lindo como tudo. Tudo é feio, horrível e tudo é belo o tempo todo. É assim.